É, inclusive, hoje o que eu ensino não é mais nem isso, pegar um produto vencedor, porque isso funcionou lá e graças a Deus eu tive muita sorte, mas eu poderia ter ficado pelo caminho. Então eu sempre falo pra galera que quer começar no digital, quer começar com dropshipping, que a barreira de entrada é pequena, não faça, não aconselho fazer como eu fiz. Abandonar o que tinha, porque eu não tinha nada palpável, ainda mais pra mim, casado, era muito mais difícil. Então assim, abandonar o seu emprego de uma vez sem que você tenha nada palpável, porque pra mim foi muito ruim, agora quando a pessoa é solteira ele pode fazer essas aventuras, mas no meu caso, muito ruim, porque eu fiquei vários meses sem dinheiro, dívida crescendo, perdemos todo o nosso dinheiro e ainda adquiri crise de ansiedade, porque eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir, ia parar pro pronto atendimento, até hoje quando eu fico muito bilhado assim, me dá essas crises de ansiedade, eu vou parar pro pronto atendimento. Pra quem acha que é dinheiro, que tudo é flores, que resolve, não gente, é... Não, não é assim não, não é assim não, tem muita coisa. Todo mundo tem problema, viu? É verdade, é verdade. Igual vai executando, entendeu? Então é... É verdade. Lidar com os problemas, mas eu acho que o que pega muito na tua história, né Gil, é a execução, assim, é fazer com o que dá, não esperar o momento perfeito, ah, vou esperar pra quando eu tiver juntado tanto pra investir. Faz com o jeito que dá, ah, não, vou fazer mais tantos cursos, vou fazer, óbvio que tu precisa do estudo pra conseguir aplicar, né, mas assim, o feito é melhor que o perfeito, né? O feito é melhor que o perfeito, eu vejo muita gente mandando no direct, ou o próprio aluno mesmo, ah, eu vou esperar tal coisa pra que depois eu aplique. Não, você tem que aplicar agora, se você quer ter resultado, você precisa aplicar o conhecimento que você tá adquirindo agora. E uma outra dica pra galera que tá iniciando, se você quer ter resultado, escolhe uma única pessoa no início pra você seguir ela, e siga tudo o que ela te falar. Porque isso foi muito importante pra mim. Eu parei de ouvir todo mundo e foquei apenas no japa. Eu fazia tudo o que ele me pedia. Então, siga exatamente o que essa pessoa te falar, porque inevitavelmente, se você executar tudo, você vai ter resultado. E foi o que aconteceu comigo. Eu executei, e aí esse produto vendeu lá o 17º, vendeu os 1.500. No outro dia, vendeu novamente, eu não lembro quanto ele vendeu. Eu mandei mensagem pro japa, japa, pelo amor de Deus, faz uma cal comigo ali. Ele viu o produto, ele até falou assim, você tá vendendo com essa página? Não pode ser que tá convertendo. Ele falou exatamente isso. Você tá vendendo com essa página. Eu falei, sim, sim. Caraca. Continua com ela. Você faz tal coisa, tal coisa, e eu fiz exatamente isso. Eu lembro que eu paguei o cartão de crédito que eu tinha que pagar, isso me deu um alívio tremendo. Deu pra dormir nessa noite. Deu pra dormir. Deu pra dormir tranquilo, e aí eu falei pra minha esposa, agora sim nós vamos quebrar tudo nesse negócio. Agora eu descobri, agora nós vamos dar certo. E aí eu lembro que nesse mês ali eu fechei com 30 mil, eu vendi 30 mil pagos ali, consegui já ter um lucro, já consegui ter um dinheiro pra casa ali, e eu fiquei muito feliz. E no mês seguinte eu lembro que eu fiz 70 mil, no outro mês eu fiz acho que uns 90 mil com esse produto. Esse produto aí me rendeu aí, eu cheguei a fazer uns 300 mil pagos desse produto aí. Foi bom, hein? Foi muito bom. Isso daí já, nossa, já me deu uma expectativa ali imensa, né? Eu lembro, mas essa página ficou na história, porque depois, vocês devem conhecer o Edu Maia, que é o rei do TikTok. Então ele é um grande amigo, a gente começou junto lá no Japa. E aí a gente, a gente ficava muito unido, mostrava uma coisa pra um, pra outro, ia se ajudando. E aí ele falou, Gil, como é que você tá vendendo com isso? Você tem que investir, agora compra um, paga um designer pra fazer uma página melhor. Eu paguei esse designer pra fazer e ela não convertia igual a outra página. Era incrível. E aí as coisas começaram a mudar, porque aí eu comecei a... Aí eu já fiz um caixazinho, né? Fiz um caixazinho, o produto começou a vender. Só que aí me veio o primeiro grande problema aí. Porque eu achei que aquele produto ia vender pra sempre. E ficou naquele produto. Fiquei naquele produto aqui que eu vazia. Eu só olhava lá. Ah, tá saindo venda? Ah, vou assistir um filme aqui, relaxar um pouco a cabeça. Já me quebrei tanto pra fazer esse negócio, agora dá certo? Demorou tanto tempo pra dar certo, agora é só alegria. Agora é só deixar as vendas entrarem. Eu falei pra ele, vamos dar uma passeada. Não, mas você não tem que trabalhar, não, não. Tá tudo sob controle. Só apertar botão aqui. Tudo sob controle. Então foi um grande erro que eu vejo que muita gente comete. Achar que um produto vai vender pra sempre. E isso não ocorre. Na minha cabeça, mosquito tem um ano todo. Pode não ter uma região ou outra, mas mosquito sempre vai ter rato, sempre vai ter engano meu. O produto de uma hora pra outra parou de vender e eu não sabia o que fazer pra esse produto vender de novo. Então foi a minha primeira decepção aí. Meu primeiro grande erro foi achar que um único produto ia vender pra sempre. Então, e aí voltei a arremato do de novo. Aí a hora que, eu acho que isso é muito legal de ouvir, porque as pessoas às vezes ouvem a história bonita que é Bah, vendi, vendi tanto e depois disso foi. E na verdade não é assim, né? Quando tu fica atrás de um produto vencedor, que eu acho que é o grande problema, né? Tá sempre remando ali. Aquele produto vai vender, depois não vende mais. E aí tu precisa achar um novo produto. E aí qual que é a estratégia, Gil, que tu acha que vai funcionar daqui pra frente, que tá funcionando agora e que funciona daqui pra frente, ao invés da pessoa ter que ficar testando produto, atrás de um produto vencedor, prometendo, né? Fazendo aquela promessa milagrosa e aí depois esse produto satura e sai no mercado. E o que aconteceu pra fazer virar essa chave também, né? Em que momento que tu conseguiu parar e olhar, poxa, talvez não é esse o jogo que eu quero jogar e quero jogar talvez um jogo de mais longo prazo, né? Eu depois desse primeiro baque aí, eu falei, não posso deixar mais de ter uma esteira de produto. Comecei a aplicar a esteira de produto, mas ainda focado num produto... Vencedor, hein? Produto vencedor. E eu acho que eu lembro, depois de uns dois, três meses, esse outro produto, o Paul também começou a vender. Inclusive esse produto aí eu vendi, eu acho que ele quase uns dois anos, esse produto, que é um óculos, um óculos de grau, só que lá na China eles falavam o nome lá, óculos inteligente. Eu vi um cara na gringa vendendo e eu comecei a vender esse produto. Então era um óculos de grau, só que falavam que ele era inteligente. Eu vendi aí uns três ou quatro milhões desse óculos aí. Caraca, o que ele tinha? Ele era pra pessoa acima de 50 anos. Ele era um óculos normal, só que ele tinha... Ele tinha... Do lado da lente um ajuste, aí pra perto e pra longe. Então pro pessoal de idade, eles amavam aquilo lá. Então eu vendi muito daquele óculos ali, eu vendi uns dois anos desse óculos, vendi direto desse produto, assim, não com a mesma força nos dois anos. Comecei vendendo ele no Facebook, mas depois que eu migrei pro Google, ele continuou fazendo venda ali. Mas aí esse produto também lá no Facebook, ele começou a morrer também, não dava mais escala, CPA muito alto. E aí comecei a vender um outro óculos, mas não vendeu tão bem. Vendeu, mas não igual aquele primeiro. E aí começou a bater algo em mim, falou assim, não, esse negócio de ficar procurando produto vencedor no longo prazo, isso aqui não vai ser sustentável. Não tem como eu montar uma empresa, nada contra quem faz produto vencedor. Eu conheço, tenho amigos que fazem produto vencedor e faturam muito. E dá certo. Mas eu falei, pra mim esse jogo não vai ser interessante no longo prazo. Não tem como eu morrer, não tem como eu morrer. Não tem como eu morrer ao nosso dia. Não tem como eu morrer... Cara, eu quero que eu morrer...